Música Cidade sustentável, participação social e a reforma urbana. Este foi o tema do terceiro diálogo rumo a Rio mais 20 realizado no Ministério das Cidades em Brasília. Participaram das discussões o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e representantes de estados e municípios. Veja como foi. Declaro aberta a 33ª reunião do Conselho das Cidades, passando a leitura da pauta. Primeiro dia, tema de conjuntura, terceiro diálogo federativo rumo a Rio mais 20, Cidade sustentável, participação social e a reforma urbana. E, a partir das 14h30, reunião dos comitês técnicos. Segundo dia, reunião dos segmentos, das 9h ao meio-dia. Na parte da tarde, das 14h às 16h, o lançamento da campanha de alteração do CPC. No plenário 9, anexo 2, na Câmara dos Deputados. A partir das 16h, reunião dos grupos de trabalho. E, a partir das 19h, reunião da sistematização. Terceiro dia, a partir das 9h, relatos dos comitês e aprovação das resoluções. Estamos, meus amigos e amigas, há poucos dias, da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a famosa Rio mais 20. Nesse sentido, ela consolidará a postura e a atitude do governo brasileiro frente ao cenário socioambiental global que se descortina no início deste século. Nós todos somos partícipes desse evento e da maneira de pensar o desenvolvimento sustentável através de diálogos, de mesas de negociação. Enfim, todos os eventos preparatórios que devem fomentar e devem permear e orientar subsídios para essa discussão que se fará e que terá o Brasil como centro, como palco, eu diria, dessa reorientação de metas e objetivos para que possamos ter realmente um mundo do jeito que toda a sociedade global espera, do ponto de vista da sua sustentabilidade, do ponto de vista de que nós devemos preparar a casa em que nós moramos e cuidar dela muito bem. Porque não adianta, a pretexto de desenvolvimento, avançarmos, sermos desenvolvidos, se o preço desse desenvolvimento for a destruição da casa em que nós vivemos. E isso, sem dúvida nenhuma, é a maior preocupação, acho que, de todos nós. Temos aí vários temas afeitos a isso, para discutirmos. Temos a questão da economia verde, que está sendo tão propalada, e já ouvimos manifestações, inclusive, de preocupação com a questão da economia verde, para que não seja esse o pretexto de se legalizar práticas que venham na direção, exatamente, de se surrupiar o maior patrimônio que nós temos, que é aquilo que foi concedido para todos nós, a custo zero, que é o planeta Terra com toda a riqueza que nós temos. Então, dentro dessas preocupações, acho que todos os que integram esse conselho, nós devemos enriquecer esse debate, e esse é um ambiente propício, esse terceiro diálogo federativo, rumo a exatamente Rio mais 20, para que nós possamos ter essa participação social com reforma urbana, visando uma cidade sustentável em todos os seus aspectos. Quero reafirmar o compromisso com essa sustentabilidade, com o desenvolvimento dessas políticas públicas, para exatamente estabelecermos o que precisamos e o que desejamos para todos nós, não só brasileiros e brasileiras, mas, digo, cidadãos deste planeta. A Rio mais 20, e aí eu acredito nisso, deverá deixar uma plataforma de atitudes positivas às gerações presentes e futuras através desse legado, havendo transferência de valores de conservação, de preservação e respeito ao meio ambiente, num modelo de convivência com consumo sustentável, inclusão social e sem exaustão dos nossos recursos naturais. Por isso, estamos aqui, para contribuir com os objetivos que sustentam os pilares da Rio mais 20, da culpa dos povos, do governo federal, da nossa orientação que tivemos da nossa presidenta Dilma Rousseff, em não perdermos de maneira nenhuma esse senso e a visão que temos de construir exatamente esses pilares, e, sobretudo, dos vários segmentos da sociedade, que são os grandes intérpretes daquilo que nós iremos defender, e que sempre lutaram e que lutam pela justiça social, pela justiça ambiental e pela bandeira da reforma urbana, amplamente respeitada e debatida, para que todos tenham direito às cidades e condições dignas de moradia. Eu quero agradecer a todos e todas os representantes que integram esse conselho. Agradecer a todo o corpo técnico do nosso ministério. Agradecer a todos aqueles que se fazem presentes a esse conselho e a essa discussão, para que possamos evoluir com esse terceiro diálogo federativo e debater sobre as divergências, aperfeiçoando os consensos e pontos de convergência com os atores que participam desse processo. Uma boa reunião para todos nós, que Deus nos abençoe nesse direcionamento, e, sobretudo, para que nós tenhamos uma visão realmente justa, para que não haja aqui, enfim, para que não haja a prevalência desse ou daquele setor, mas que haja, sobretudo, a prevalência do bom senso, que este bom senso possa nos orientar para que construamos de forma democrática aquilo que todos desejamos, que é ter um mundo melhor, com mais justiça social, mas, sobretudo, preservando todo o interesse que nós temos. Muito obrigado. E eu já passo aqui a palavra para o nosso secretário executivo. Eu não sei como é que você quer tocar já essa pauta, já passando e iniciando o terceiro diálogo federativo, rumo a Rio+, muito obrigado. A executiva do Conselho, na penúltima reunião ocorrida, estava bastante preocupada com relação a não termos tido espaço de discussão dos temas relativos a Rio+, neste Conselho. e, durante o debate, surgiu uma oportunidade, enquanto sugestão vinda da Paula Ravanelli, da conselheira Paula Ravanelli, de trazermos a dinâmica do diálogo federativo para dentro do Conselho. E foi prontamente acatada pela executiva essa forma e essa dinâmica. Alguns conselheiros que faziam parte, que fazem parte da executiva, tiveram a oportunidade de participar do primeiro e do segundo diálogo federativo. O terceiro, então, se dará, ocorrerá no nosso evento da 33ª reunião. Na dinâmica que encontra-se postada no site da Secretaria de Assuntos Federativos, nessa dinâmica, depois do terceiro diálogo, haverá uma elaboração, não é isso, Paula, de um documento, e esse documento será apresentado no decorrer da conferência Rio+, durante o quarto diálogo federativo. Então, para o início dos nossos trabalhos, nós geramos uma dinâmica que eu queria compartilhar, que é cada um dos representantes aqui da mesa, durante, e aí a gente delimita esse tempo, durante de 10 a 15 minutos, fará uma exposição da sua interpretação, da interpretação, inclusive, institucional do seu segmento, acerca do que é a Rio+, então, nós teremos essa dinâmica inicial do posicionamento de cada um daqueles que compõem a mesa, e, na sequência, pela entrega dos crachais, alguém que, quem é, Rose, que vai estar recepcionando? Sinalizando, vocês estão vendo ali, quem quiser manifestar nesse momento, eu tenho mais uma outra companheira ali, uma outra lá no canto, que estarão recepcionando os crachais, e, a partir dos crachais, nós daremos a ordem de interação da plenária. Então, nessa ordem, eu sugiro de que nós possamos iniciar os trabalhos com a participação do senhor Pedro Wilson, pode ser nessa ordem, o secretário de recursos hídricos e meio ambiente urbano, para fazer as suas palavras. Quero lembrar aqui a importância da nossa Constituição de 88, que estabeleceu no país o processo direto e indireto de participação social. Se nós queremos construir cidades saudáveis, nós temos que pensar no campo saudável. Se nós queremos Brasília, o entorno de Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Porto Velho, Palmas, Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Barreira na Bahia, que são regiões do Cerrado, se nós queremos cidades sustentáveis, nós temos que trabalhar a ideia de que o Cerrado tem que fazer parte da cidade. Não há oposição entre campo e cidade. E eu estou aqui, nessa manhã, com muita alegria. Primeiro, substituir o doutor Nabil Bondu, arquiteto, professor da USP, que se afastou e que trouxe justamente para o Ministério do Meio Ambiente o debate urbano. O debate da água, o debate do ambiente urbano. 80%, 90% da população brasileira está localizada na cidade. Então, não tem como discutir floresta e não discutir a cidade. Então, nós queremos fazer uma junção. Por isso, queremos saudar o Ministério da Cidade, o Ministério da Integração Nacional, a Secretaria de Relações Institucionais, saudar todos os órgãos que compõem, o Ministério do Meio Ambiente, também Educação, o Ministério de Minas e Energia. O tema do século XXI não é petróleo, o tema do século XXI é água. Se nós tivermos água, como disse aqui bem o ministro Agnaldo Ribeiro, nós vamos ter água, vamos ter condições de ter cidade saudável, econômica e socialmente. Por isso, eu saúdo todos os companheiros da mesa e dizendo da importância de que a Constituição assegurou. Por isso, em boa hora, o presidente Lula e a presidenta Dilma deu continuidade à realização das Conferências Nacionais no Brasil. E o fruto dessas conferências é esse conselho, um dos conselhos mais renomados no Brasil, que é o Conselho da Cidade. Mas nós já tínhamos uma participação muito grande do Conselho de Saúde, fruto da oitava Conferência Nacional de Saúde e da criação do SUS. Então, o Brasil está buscando. O Conselho é um instrumento de participação da sociedade brasileira. Por isso, quero saudar os movimentos sociais. A participação do movimento social na construção das políticas públicas se faz diretamente pelas suas demandas, mas se faz também via as conferências e nós temos aí cada vez mais. E informar, doutor Inês, que na nossa Conferência do ano que vem do Meio Ambiente, nós vamos discutir resíduos sólidos. Vamos discutir águas para o viário. Nós não queremos dizer aqui que nós nos opomos à cidade. Estou aqui para substituir o doutor Nabil, está aqui representando a ministra e que nós queremos esse diálogo e parabenizar a ministra Ideli por esse esforço, e também o Aguinaldo, desse esforço dentro do governo e com a sociedade de discutir a Rio mais 20. Eu estava na Eco Rio 92. Eu estava do outro lado, do movimento social. E agora estou como governo. Como na minha vida, de vez em quando a gente está de um lado, como professor, fiz greve. Como reitor, recebi a greve. Como cidadão, fiz greve. Como prefeito, recebi a greve. Isso é importante mostrar que, estando em campos diferentes, o que interessa é a construção da democracia. E, como disse o ministro Aguinaldo Ribeiro aqui, há uma democracia que tenha justiça social. Todos nós que queremos uma cidade sustentável, desenvolvimento sustentável, às vezes queríamos que a presidenta pudesse vetar todo o Código Florestal. Porque, do jeito que estava originalmente, não seria Código Florestal, seria Código no Desmatamento. Tinha que tirar o nome. Quando você fala de floresta, você pressupõe defender a floresta. Nada contra a atividade econômica rural, seja ela pequena ou grande. Mas ela tem que respeitar, porque a floresta é justamente aquela que dá o equilíbrio ao planeta Terra. Então, nós estamos, no Brasil, numa sociedade de debate, diálogo, esse diálogo interfederativo, da Rio+, 20. Naquela época, nós criamos a ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, que surgiram no vácuo entre a ditadura e a democracia, como expressão de trabalhar a sociedade. Depois, se organizaram os movimentos de direitos humanos, que completa 30 anos, a qual sou militante, junto com o movimento de direitos humanos, também veio o movimento das moradias. Em todo o Brasil, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Nordeste, o Sul, o movimento de moradia está presente no Conselho da Cidade. É um dos movimentos mais fortes, porque tem aquela história, quem mora na cidade tem que morar numa casa. E a luta pela reforma urbana é um ponto importante na trajetória. Por isso, quero saudar o Nabil, saudar a Lúcia Moraes, Hermínia Maricato, Padre Ticão, e tanta gente que lutou e morreu por ter uma casa no Brasil. Então, a nossa presença aqui é reafirmar de que a luta do movimento de moradia, mas também é um movimento sem terra, o movimento da pequena propriedade, mas também é um movimento de justiça social, movimento daqueles que querem um transporte democrático e saudável na cidade. E aí eu saúdo o Nazareno, esse grande militante presente no governo, na sociedade, lutando, porque nós temos que ter um transporte saudável, viável nas grandes cidades, inclusive em Brasília, construída já na volta do século XX para o século XXI, sofremos hoje com a presença do carro. Como é bom ter um carro? Quem aqui não comprou um carro, o primeiro carro, não sentiu bem? Mas, por outro lado, se todos nós vamos ter o carro, como nós vamos andar na cidade? Então, eu quero aqui também dizer que a participação social das mulheres, dos ambientalistas, a participação dos negros, das crianças e adolescentes, das donas de casa, dos professores, dos estudantes, da juventude, é fundamental não só para reivindicar, protestar, pressionar, criar mecanismos de transformação do Brasil numa democracia social, numa democracia de participação, numa democracia de construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então, eu quero aqui, representando o Ministério do Meio Ambiente, e como substituto do doutor Nabil Bandu, como membro efetivo, de estar aqui nesse conselho, trabalhando junto com os companheiros do Ministério da Cidade, da Secretaria de Relações Institucionais, de outros ministérios, da área jurídica, da área de arquitetura, da área de participação social, para que a gente possa construir políticas públicas que possam desenvolver o país. Nós estamos com dois grandes projetos na nossa secretaria, o de políticas de recursos hídricos e de resíduos sólidos, mas também trazendo essa discussão do ambiente urbano. Nós somos do Ministério do Meio Ambiente, olhamos a floresta amazônica, mas queremos também olhar a floresta do Cerrado, queremos olhar a floresta da Mata Atlântica, mas queremos também olhar a floresta da Mata Branca, que é a Caatinga, o semiárido do Nordeste, queremos olhar o Pampa, queremos olhar o Pantanal, porque esses biomas formam o conjunto de que vai ser o Brasil hoje e daqui a 988 anos, quando nós estaremos caminhando para o quarto milênio. E o que é esse resultado aqui? Então, a participação social, a reforma urbana, a política de moradia, minha casa, minha vida, mas a política de mobilidade social, a política de acesso, de acessibilidade, como a política de água, água doce. O Brasil tem 3 a 4% da água doce do planeta. E como é que nós estamos tratando a água? Ontem, a ministra, o ex-ministro Mink, a ministra Isabela, o ex-ministro Mink, o prefeito do Rio de Janeiro, encerrou um grande lixão, o lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro. Mas e em outros capitais por aí? Cidades pequenas. Então, nós estamos nesse momento discutindo um plano de resíduos sólidos, porque em 2014 nós temos uma grande avaliação. E se nós temos lixões que vieram de depósito indevido de lixos, variados tipos, é porque não construímos aterro. Mas nós temos aterro que se transformaram em lixões. Não soubemos, por falta de recursos, de competência, de responsabilidade administrativa, social. Por isso, doutor Olavo, doutor Carlos Vieira, Inês e companheiros aqui presentes, trago o abraço da ministra Isabela, vamos para a Rio+, com o compromisso do Brasil. Tem muita gente que vê que a Rio+, é só do Brasil. Não. O Brasil é anfitrião, tem a secretaria executiva e tem um papel importante, porque é no nosso país. Mas nós não queremos só a Rio+, porque o Rio é uma cidade bela, independente do lixão de Gramacho. Mas nós queremos que saia da Rio+, e aí eu repito aqui, o Maurício Strong, que foi o secretário executivo da Rio+, dando entrevista esses dias, ele diz, nós agora não temos mais a Rio+, nós precisamos de uma Rio todo ano. ou seja, Rio+, nós tivemos belos documentos na Eco-Rio 92. Quantos foram colocados? A Carta da Terra, a Carta da Água, os compromissos. Nós vimos o país emperrar o protocolo de Kyoto, porque as grandes nações que sobejamente consomem mais da metade da produção do planeta, e são poucos, não querem se adaptar a um desenvolvimento global que o presidente Lula, a presidenta Dilma, nesse momento, está fazendo o diálogo. Tanto que ela foi lá conversar com a Ângela Merck, para dizer, olha, não sei, não vão transferir para nós crise de vocês. isso, porque antes o FMI vinha aqui no Brasil. Tinha até uma senhora, Inês, chamava Ana Maria Ju, ela vinha com a pasta desse tamanho para ensinar a nós a desenvolver o Brasil de acordo com a regra do neoliberalismo, que está ultrapassado. nós queremos construir uma sociedade de participação e construção para todos os brasileiros que nós queremos saudar essa Rio+, logo, logo, nós vamos ter a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e, nesse ponto, a educação, o trabalho, o capital, a empresa, rural e urbana, os movimentos sociais, estarão sujeitos, protagonistas, nessa nova história do Brasil. Muito obrigado, felicidade que nós possamos, no Conselho da Cidade, contribuir para o Cidade Sustentável. Lembrando que a aliança Campo e Cidade, a aliança Floresta e Cidade, é fundamental, e o olhar nosso sob a água é decisivo para ter um país cada vez mais justo e fraterno. Muito obrigado. Na sequência da nossa dinâmica, nós vamos fazer o convite ao conselheiro Comaceto para proferir as suas palavras em nome do Poder Público Municipal. na reunião do Com Cidades, da coordenação executiva do Com Cidades, de 29 de fevereiro a 2 de março, por decisão desse conselho, se fez esse debate na coordenação executiva da participação do Com Cidades na Rio+, e no debate trazido à pauta pelos conselheiros ali presentes, e também um relato aqui da nossa conselheira Paula, Paula, Paula Ravanello, do que estava acontecendo a respeito dos diálogos federativos. E nós acordamos ali naquele momento, na reunião da coordenação executiva, que o canal existente para esse conselho poder ter uma interface e uma participação na Rio+, e seria por esta agenda. bem, a coordenação executiva elegeu alguns colegas, entre eles eu, para participar dessas reuniões do diálogo federativo e levar esta agenda para o debate. Tivemos a oportunidade de participar das duas reuniões, e lá levamos a seguinte agenda que entendemos da coordenação executiva como síntese do debate que este conselho fez ainda o ano passado. Primeiro, que a agenda, como ela está sendo construída, com o grande fórum governamental, com os fóruns da sociedade, e bem como os fóruns também políticos e dos partidos políticos e das estruturas existentes, que quem não se organizou previamente, quem não construiu um processo praticamente e fica muito difícil no último momento de estar inserido. E o governo brasileiro, fazendo esse debate dos diálogos federativos, junto com os conselhos, fomos para estas reuniões e lá levamos o seguinte, que uma das grandes construções que se teve ultimamente no Brasil, referente à política de desenvolvimento e, nesse caso, a política de desenvolvimento urbano, após a criação do Ministério das Cidades, foi a constituição desse colegiado e que tem uma grande responsabilidade de aprofundar e construir uma política de desenvolvimento urbano para o país. Já que 85% da nossa população está inserida nas cidades e que nós estamos num momento ímpar no processo mundial, com toda a situação da crise europeia, crise americana e com a ascensão principalmente dos países do Sul, da questão dos BRICS e todo esse potencial e o que o Brasil tem se feito uma referência nesse contexto, mas que nós temos uma agenda e um grande passivo ainda para resolver e esse passivo estão nas cidades. Portanto, o documento oficial brasileiro que está sendo construído, que inicialmente tinha uma intervenção muito tímida no que diz respeito a esse capítulo das cidades e aí já foi citado aqui pelo professor Wilson, que o próprio Nabil já tinha levado esse tema para a agenda e aproveito aqui e cumprimentar o secretário de Relações Institucionais, o subchefe de Assuntos Federativos, o Olavo Noleto, que está coordenando esse processo e quero registrar aqui o papel e desempenho que teve a nossa conselheira a Paula Ravanello como embaixatriz nesse diálogo, nessa discussão, para que esse conselho pudesse participar do processo e creio que o secretário Olavo vai trazer aqui a sugestão, inclusive, da participação deste conselho no debate, que já está garantido, mas que ainda temos que construir aqui a nossa intervenção quanto ao conteúdo e no próprio fórum lá no Rio. Mas, então, como dizia, que esta agenda que temos construído aqui, através do Conselho, do Ministério das Cidades, na discussão, com toda a orientação que está tendo no Brasil, com um programa, um grande projeto de desenvolvimento e que esse desenvolvimento tenha uma característica, que é gerar e distribuir renda e que passa pelas cidades, e aí nós podemos entrar na questão dos segmentos aqui dos passivos que temos ambientais, do tratamento dos resíduos, do saneamento ambiental na sua amplitude, da mobilidade urbana que as nossas cidades estão indo para um caminho caótico, da reforma urbana do ponto de vista da regularização fundiária, onde nós temos ainda 40, 50% das nossas cidades irregulares, que as pessoas ali vivem na urbanidade, mas não têm o direito à cidadania, onde nós temos toda a inteligência construída nas universidades, nos municípios, nos estados, do ponto de vista do planejamento. Fizemos aqui uma grande campanha para ter os planos diretores. Agora, esses planos diretores, na grande maioria das vezes, estão e ficam no papel. Portanto, a construção que este Conselho fez até o momento de construirmos o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, não tem agenda mais interessante e mais positiva, como já foi dito aqui, e propositiva, para um diálogo do Pacto Federativo, que é construirmos o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Porque quem age, quem atua, lá na ponta são os municípios. E já está claro que os municípios e os estados não têm condições de elaborar esta política de desenvolvimento urbano a num voo solo e que a agenda e a pauta da sustentabilidade não seja uma pauta transversal e uma pauta que seja a compreensão e construção da nossa política para o país. Portanto, levamos esse tema, foi acolhido o documento. Eu confesso que, neste momento, não sei bem como é que está a sua elaboração e creio que, já aqui, uma indicação ao nosso secretário Olavo que vai relatar, então, a construção deste documento e a nossa participação que se dará também à nossa, como falo, o nosso deste Conselho, tendo assento na discussão da Rio+, por conta desse processo dos diálogos federativos que até então foi formatado. E aí, concluo a minha fala que é um entendimento, creio que, deste Conselho, mesmo sendo indicado aqui pelo segmento do Poder Público Municipal e agora com as nossas representações, a Inês e o Kim, lá no Conselho, creio que esta fala é uma fala da síntese do que nós temos construído nesse processo, porque o grande desafio que tiramos, inclusive, no final do ano passado para construir a nossa agenda desse Conselho é a instalação, é a efetivação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para que as políticas estejam integradas, coordenadas, e que a nossa própria estrutura republicana se quebre esta lógica que é muito forte da segmentação de cada um falando, de cada ministério tocando a sua política e nosso papel é buscar e ajudar esta integração. Portanto, a construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, colocamos esse ponto, foi acatado até então, agora precisamos ter uma construção e uma fortaleza política e convencimento, inclusive, de muitos segmentos dentro do próprio governo para que isto se torne uma realidade. E, se isto acontecer, obviamente, nós podemos também servir de referência para os demais países que buscam o seu desenvolvimento na questão da participação da sociedade na sua pluralidade e não só a participação efetiva numérica, mas, principalmente, do conteúdo e das disputas nesse Programa de Desenvolvimento Social Ambiental. Então, este é o relato que tenho aqui para trazer e a contribuição que fizemos até então dentro dos diálogos da Rio+, 20. Um grande abraço, muito obrigado. imediatamente, passamos a palavra ao Marco Lana pelo Movimento Popular. Rapidamente, eu vendo ali o tema de conjuntura, diálogo federativo rumo à Rio+, 20, faltou para mim ali no tema a questão do controle social, que é uma questão que nós vimos debatendo nesse Conselho há muito tempo. Então, para mim, ainda falta ali incluir não só a participação da Rio e da Reforma, mas também o controle social. Bom, como eu ontem não participei da reunião do Fórum da Saúde Reforma que foi aqui e o Fórum se reuniu ontem, então, eu queria propor aqui que a companheira Marli da União tomasse assento no meu lugar, até porque eu estive em Minas Gerais participando só da habilitação das entidades, então, o Fórum se reuniu, discutiu, então, a gente articulou aqui no plenário e eu também não sabia o que ia fazer uma falação nesse sentido, então, eu estou a propor que a Marli da União viesse e tomasse assento aqui no meu lugar e ela sumisse aqui em nome do movimento popular. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, todo mundo da mesa, sentado de frente e de costa. Basicamente, a posição do Fórum discutida foi seguindo uma parte da visão dos conselheiros da área municipal, é que o ponto central é a questão do sistema de desenvolvimento urbano. Sem ele, nós, acabava de ler aí uma fala da ex-ministra Marina, não queremos ter um código agrário, porque a maioria de nossas de nossas cidades condensam aquilo que tem de melhor, que é o povo que mora nas grandes cidades. Então, nós temos que ter um olhar. Muito da discussão tem vindo em cima de que produzimos tanto que não sei quantas milhares de toneladas de grão, milhares de toneladas de carne, milhares de toneladas de um monte de coisa. Somos o pulmão do mundo, somos isso, mas nós temos uma realidade brasileira e que, como disse com o maceto, isso se reporta e vai, com certeza, ser modelo, principalmente para as grandes metrópoles da América, do Sul, temos cidades insustentáveis e que têm pouco uma visão nos próximos 20, 30, 40, 50 anos cada vez pior. Mas nós precisamos garantir as pessoas que moram hoje nas grandes cidades. Então, o olhar da construção de cidades sustentáveis não pode dispensar o olhar daqueles que, com controle social, estão representados no Conselho da Cidade. A discussão de APPs, a discussão da recuperação de áreas de APPs que, para a gente, da área da moradia, é extremamente importante, que muita gente preservacionista acha que não deve acontecer, que simplesmente deve ser arriscado da lei ou de outras decretos que venham a ser colocados agora, é muito importante. Senão, nós vamos ter cidades que se mantêm exatamente como estão a uso. Como é que nós vamos fazer recuperação de 30 metros a cada dos rios e córregos de uma maneira a preservar a continuidade das famílias que estão morando histórica há 40, 50 anos nestes locais? De uma forma que garanta, em primeiro lugar, a vida deles, mas que mantenha com processos de regularização, de urbanização, a recuperação também ambiental mínima como contrapartida. Isso tudo só pode ser discutido com gente, com representantes que são escolhidos pelas cidades nas conferências, que é esse pleno. Então, a questão do sistema de desenvolvimento urbano une, eu acho que, todos os segmentos deste Conselho com diferenças. Com certeza, como a CETO defende que tudo passe, receba a última palavra seja dada pelo município. Nós entendemos que tem alguns pontos em que o governo federal tem que garantir e outros das regiões metropolitanas que o governo estadual tenha a sua voz ativa. mas essas coisas devem ser discutidas a partir do sistema, porque temos nesse Conselho representantes do município, dos estados, dos vários outros segmentos, inclusive de concessionárias, políticos, nós temos aqui, tanto dos patrões quanto dos trabalhadores. Então, é esse o fórum essencial para que políticas desta magnitude, e lembrando sempre que, quando a gente fala do futuro, a gente, da moradia, lembra do presente. Pouca coisa vai durar com a insegurança que graça nas nossas grandes cidades, se a gente continuar só olhando lá e esquecendo que a cada dia nas nossas cidades morrem diariamente 50 pessoas, além do trânsito, que é muito maior, estou falando da insegurança, da violência, do tráfico, principalmente nas áreas de urbanização, que precisam ser urbanizadas. Se a gente juntar aqui, tem gente olhando daqui a 20 anos, nós estamos falando dos nossos jovens e jovens, mulheres, negros, particularmente os meninos de 15 a 22 a 24 anos que não vão estar para viver nem daqui a 10 anos. Então, isso tem um palco que é esse palco e esse palco se pauta hoje pela construção do sistema de desenvolvimento urbano, que a gente pretende que o mais rápido possível seja pautado e a gente leve ao Congresso Nacional, que o governo entenda que isso também é fazer cidades sustentáveis, não é mais um reduto que está sendo criado, um sistema para alguns terem papel deliberativo, mas que isso implica em qualidade de vida também, hoje e nos próximos anos, porque a gente não só vive de cifras econômicas, a gente vive também de melhoria de qualidade de vida, que isso realmente faz diferença na vida das pessoas. Obrigada. Obrigado, Marli, pela sua participação. na sequência, fazemos o convite ao professor Senna, representante do Poder Público Estadual, para o uso da palavra. Eu estava ouvindo aqui as outras falas e me lembrou, na minha época ainda, de faculdade, no curso de Geografia, na Universidade Federal de Rondônia, e o professor nosso, o Carlos, Carlos Santos, eu lembro muito bem dele, e, por sinal, exceto, tirando o reitor, ele era o único doutor, doutor mesmo, na faculdade, a faculdade ainda estava, a universidade ainda estava muito iniciando. e ele nos dava as discussões que tinham havido ainda em Estocolmo, em 1972, a Conferência do Meio Ambiente. E toda a discussão dele, ele dizia desenvolvimento sustentável, e nos passavam umas leituras difíceis, muito difíceis, para a gente entender como calouro de universidade, leituras lá de Milton Santos, de David Havre, que a gente sofria para entender, e depois que entendi, era ótimo. E, de repente, a gente chega para ele e fala o professor está falando de desenvolvimento sustentável. Na leitura que a gente está tendo, desenvolvimento só pode ser sustentável. Ele foi e começou a rir, e falou, era tudo que eu queria que vocês entendessem, que não dá para discutir desenvolvimento se ele não for sustentável. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, mas é necessário usar esse termo, é necessário usar o complemento sustentável por uma redundância que exige como afirmação. Porque, se ficar só desenvolvimento, a gente não vai ter a afirmação, a reafirmação do que a gente quer, que o meio ambiente tem que ter um desenvolvimento sustentável, com perdão da redundância. E, nesse espaço de tempo, nessas discussões, até alguém disse aqui que já esteve do outro lado, eu também já estive, já fiz muita greve na vida, e a vida leva a gente, de repente, a estar num fórum desse aqui, representando o governo de Estado, onde antes a gente usava a tiradeira, estilingue, de repente, você vira vidraça. Mas, só que, o conselho que nós estamos aqui, eu acho bastante interessante, porque a gente acaba discutindo e propondo coisas para esse tema, o meio ambiente, junto com o poder público municipal, estadual, federal, empresários, movimentos, academia, conselhos, isso é bastante enriquecedor. Uma coisa ainda me intriga, que já nos intrigávamos lá, 300 anos antes, lá na faculdade. A União, o peso da legislação da União é muito grande, e naquela época era muito mais. Os impactos se dão no município, lembrando aqui uma fala do Comaceto, os impactos se dão no município, a legislação é mais federal, o peso dela é bastante da União. e o Estado, esse ente-Estado, essas 27 unidades que temos aí, incluindo aqui o DF, e a gente via isso como um hiato nisso tudo. E, por incrível que pareça, hoje, eu sendo Estado, representando o governo do Estado de Rondônia, eu ainda tenho todo esse dilema dentro, e eu acho que todos aqui que são representantes de Estado, não é, Zeca? A gente ainda traz esse dilema dentro. Por quê? Porque o peso do marco legal ainda é muito da União. Mudou, mudou um pouco, mas a gente ainda não está nesse estágio onde a gente diga o Estado tem toda uma legislação sem conflitar com a União nesse diálogo federativo, mas, ao mesmo tempo, quem sofre esse impacto diretamente é o município. Então, você tem a legislação aqui, quem sofre o impacto do outro lado e um ente chamado Estado. e que ainda a gente ainda tem que trabalhar, e eu acho que essa conferência em termos de Brasil, a gente tem que abrir mais essa discussão. E o Estado? A gente faz o quê nisso tudo? Embora a gente saiba que temos muito a fazer, a responsabilidade do Estado, o comprometimento do Estado é grande, tem que aumentar ainda mais. Mas, a vida, a vida se dá, ela se dá no país, mas a vida e os impactos de tudo se dá no Estado, e ele dá principalmente lá na ponta, nesses 5 mil, quase 6 mil municípios que existem aí, e que, em geral, eles pegam a fatia menor da receita. Só para não me alongar muito, já que nós estamos, inclusive, na hora do almoço e aí a fome aperta, mas eu lembro uma frase que até hoje não consigo esquecer e que, com certeza, todos aqui já ouviram. salvo engano, acho que foi do chefe da tribo de Isiato, nos Estados Unidos, que esse mundo não é nosso, apenas pegamos emprestado dos nossos filhos e netos, a frase é mais ou menos assim. E se a gente se agarrar nisso, a gente vai ver que a nossa obrigação aqui é construir esse mundo que nos emprestaram para que a gente devolva ele melhor ainda do que recebemos para os nossos filhos e netos. Obrigado, gente. No Brasil, o tema se nós conseguirmos passar da Rio mais 20, de ter mais claro e organizar a agenda do que seria a construção de uma plataforma de cidades sustentáveis, eu já me dou como satisfeita. Eu acho que as discussões que precederam e que vão realizar, vão ser realizadas durante a Rio mais 20, se servirem para dar robustez e organizar essa nossa agenda, já nós teremos evoluído. Por que isso? Porque, na verdade, é preciso tomar muito cuidado de fazer a reflexão sobre esse tema no país, porque ele, sem dúvida, é a expressão de desafios e dilemas. O processo de urbanização que o Brasil sofreu, que se deu no Brasil, foi galgado num processo de profundas desigualdades e que, portanto, o maior dilema e desafio é como é que nós fazemos a reversão desse processo de urbanização tendo que enfrentar um passivo urbano imenso expresso pelos nossos assentamentos precários e pelas nossas favelas. Então, acho que a reflexão muito importante que deve permear essa plataforma é dizer o seguinte, o maior desafio do país está em que o processo de reversão desse padrão de urbanização passa necessariamente pelo processo de diminuição das desigualdades. Acho que esse é o ponto central que nós temos. E que, portanto, essa reflexão deve conjugar, de um lado, toda a agenda de governança e aí o tema da participação e do controle social, como disse o Landa, é fundamental e como é que nós não caímos na sedução de que, aí falando mais da minha área, a discussão sobre construção sustentável, sobre a incorporação da economia verde, não esbarre num equívoco que é os green builds e tal, que são fundamentais, mas que a iniciativa privada tem capacidade de tocar. O que nós estamos fazendo aqui é uma agenda em que nós temos que reverter uma lógica da mobilidade urbana que passa, inclusive, por não aumentar só o transporte de massa, mas olhar para o território e provocar ações de desenvolvimento econômico, o nosso debate na semana passada, a Zona Leste de São Paulo não precisa só de maior, a maior frequência e maior transporte urbano, ela precisa de desenvolvimento econômico que não é razoável que você pense em que você tem que transformar, transportar 4 milhões de pessoas todos os dias. Então, o processo de desenvolvimento econômico associados ao tema da mobilidade, associados a um planejamento urbano que comporte não só a moradia, mas a atividade econômica como constitutivos do processo até de expansão urbana que deve ser planejado são fundamentais para que nós possamos, e eu me atreveria de novo a dizer, organizar a agenda do que significa construir um processo em uma plataforma de cidades sustentáveis neste país. Sem dúvida, eu acho que nós, olhando nessa perspectiva, temos muito mais condições de fazê-lo do que tínhamos há 20 anos atrás, pelos instrumentos e pelo momento de desenvolvimento que o país tem. Isso não significa que a dor e o desafio dessa construção sejam menores. Então, acho que essas são as questões que eu gostaria de salientar nesse nosso processo de preparação para um evento tão importante como o que se dará daqui 15 dias. Obrigada. agradecendo a participação da secretária Inês Magalhães, passamos a palavra ao secretário chefe de assuntos federativos, o doutor Olavo Nolito. A Rio+, vamos falar aqui entre nós, a Rio+, ela é uma grande oportunidade do Brasil debater as suas questões, o seu desenvolvimento, mas, antes disso, antes disso, é realmente um espaço de articulação mundial, em que o Brasil vai jogar um grande jogo, um grande jogo para forçar as grandes potências a assumirem compromissos que até hoje não assumiram. O Brasil se propôs a assumir os compromissos e foi para os últimos espaços internacionais com muito vigor, colocando à disposição do país em assumir compromissos, mas querendo e é importante forçar para que as grandes potências assumam esse compromisso junto com o Brasil. Não é... Nós não podemos ser ingênuos na mesa de negociação. Se nós não somos ingênuos nas nossas mesas de negociação, nós vamos ser ingênuos numa mesa de negociação internacional do vigor que é uma Rio+, 20, nem pensar, nem pensar. E esse raciocínio eu quero fazer porque uma das questões é o seguinte, vamos debater os nossos problemas? Vamos. Mas vamos debater os nossos problemas entre nós. Eles não têm que debater os nossos problemas. Nós não estamos lá debatendo os problemas deles dentro dos países deles. Os problemas deles, eles não abrem para nós. Eles não abrem para nós. Então, queremos e vamos debater os nossos problemas com vocês, com o Brasil, com o movimento social, com os entes federados, com os atores vivos que fazem desse país um grande país. Agora, para fora, não, nós vamos discutir o mundo e vamos discutir os compromissos que o mundo tem que assumir e que o Brasil tem que estar disposto a assumir também. E eu acho que a gente precisa colocar a discussão, cada discussão, no seu patamar devido. A mesma coisa vale, por exemplo, para as florestas, para a Amazônia. Todo mundo quer discutir a Amazônia. Espera aí, façam as cartas que quiserem, as manifestações que quiserem, mas quem vai discutir a Amazônia é o Brasil. E a Amazônia é nossa, não é patrimônio mundial. Teve alguém que falou isso, as pirâmides ou não sei o quê. Espera aí, nós discutimos a Amazônia, preservamos a Amazônia e, principalmente, a vida que existe na Amazônia e a vida dos habitantes da Amazônia, do povo da floresta. Então, colocar a discussão no devido patamar para nós é fundamental, porque, senão, a gente, na hora que vê um grande pau com um grande holofote, a gente começa a brigar entre nós para gringo poder palpitar aqui. Opa, espera aí, vamos brigar o tanto que a gente quiser agora. Essa discussão é nossa, é do Brasil, não é do FMI, não é das potências, não é nossa. E nós temos o que levar nesse debate internacional sobre os rumos do mundo e o que nós queremos que o conjunto das grandes potências assumam de compromissos e, mais uma vez, dizendo que nós temos compromissos para assumir também. Não estamos fugindo dos compromissos, não, queremos assumir, agora queremos que eles assumam também. Temos questões, questões importantes e avanços importantes que nos cacifam para essa discussão, como o quanto nós avançamos nos últimos dez anos na questão do saneamento ambiental, da moradia, da mobilidade urbana, das leis que nós aprovamos, discutimos aqui nos conselhos, no Conselho das Cidades. vamos fazer uma discussão muito fraterna, mas muito sincera sobre matriz energética, porque tem gente que, eu não sei, se defende de energia nuclear. Então, vamos fazer um debate sincero, duro, mas fraterno e respeitoso sobre isso, porque vamos ter que fazer. e vamos cobrar compromissos dos demais países sobre todos esses temas, sobre a emissão de poluentes. Como foi difícil a discussão em Copenhagen, por exemplo, sobre o RED, sobre a remuneração dos serviços ambientais. Acho que nós temos aí na questão federativa, entrando aqui um pouco na minha seara, questões a serem abordadas e discutidas entre nós. Eu vou me atrever a falar isso aqui no Conselho das Cidades, talvez seja a primeira vez que eu vou usar esse termo. Eu ouço muito dizer, muito dizer, que as pessoas vivem nas cidades e, por isso, tudo tem que... o dinheiro tem que ficar para as prefeituras, que tem que ter um novo pacto federativo e depois eu ouço falar num tal de choque de gestão. Eu quero discutir com o Conselho das Cidades isso. Não vou perder essa oportunidade. Eu acho que esse é um discurso que casa algo muito popular, muito genuíno e se aproveita desse popular genuíno para um outro discurso de direita, conservador, de desmonte do Estado brasileiro. porque se o Brasil não tem e não tem, como não teve na crise de 2008, não tem agora um Estado forte, que tem posição, que intervém, que vai para cima dos agentes financeiros, que intervém na economia, nós não tínhamos segurado e garantido a agenda que está colocada para nós agora de desenvolvimento, de qualificação da vida nas cidades. Esse foi um governo que teve a coragem de comprar esse debate quando setores fortes foram contra e pautaram a mídia contra a força do Estado brasileiro e a capacidade do Estado brasileiro fazia disputa. Então, é verdade que a vida acontece nas cidades, é verdade que nós vamos fortalecer os municípios, é verdade que nós vamos fortalecer as prefeituras. Agora, quando a gente continua essa conversa, aí vem a história como assim, não, se nós pudéssemos, a gente acabaria, inclusive, com Estados e com a União, tinha que ser um bando de condados, e nós sabemos que isso não ficaria de pé. E a Constituição de 88, ela é muito inovadora também nisso, sobre o federalismo brasileiro, quando traz o município para o patamar de ente federado autônomo. E mais que isso, ela abre para nós a possibilidade de uma discussão importante no mundo, nessa discussão do federalismo, que é a questão dos consórcios públicos. Tudo isso, nós precisamos colocar na mesa para debater em contraponto ao que se chama de novo pacto federativo e de choque de gestão. Novo pacto federativo e choque de gestão. Ora, novo pacto federativo é o quê mesmo? Eles defendem o quê quando falam em novo pacto federativo? Qual o papel do Estado, Estado brasileiro, qual o papel de cada ente federativo? É um novo arranjo institucional? Significa que outro ente federado vai tratar do lixo, da saúde, da educação básica? Como é que é esse novo pacto federativo? Por quê? Porque toda vez você usa esse termo novo pacto federativo, mas o discurso é o do dinheiro, é a da divisão do dinheiro. Agora, Nazareno, fique à vontade para discordar, eu vou ter muito prazer em fazer esse debate. Eu não vou faltar a esse debate aqui e em nenhum outro lugar, porque nós precisamos, nós precisamos avançar nesse debate do pacto federativo. Avançar nesse debate do pacto federativo. E aí, esse avançar para mim, avançar no rumo dos consórcios públicos, avançar no rumo da qualificação da gestão, no trato desses arranjos institucionais que não resolvem a questão da gestão. Por quê? Porque, do outro lado, quando fala em choque de gestão, o que é isso? É só gastar menos? Aí resolveu? A vida está resolvida, a qualidade de vida está resolvida? Como é que é isso? Então, eu penso que existe um ingrediente que precisa ser colocado no centro da questão do federalismo. É que, quando nós estamos discutindo para onde vai o dinheiro, antes nós temos que discutir quem faz o quê e como é que paga essa conta. Como é que paga a conta é depois de você fechar o arranjo. Você precisa amadurecer o arranjo, fortalecer o arranjo. E eu acho que nós temos a felicidade de ter um país que avança muito na discussão do seu pacto federativo real. Real. Eu me atrevo aqui, por fim, a... Eu tinha anotado um punhado de coisa aqui, mas estou tentando... Isso aqui é debate. Deu para... Não, mas eu também já... Eu achei que era só fala, que eu também já comecei a escrever aqui. Estou ótimo, ótimo, ótimo. Você vai para... Você chamou para a briga, você vai ter. Chamei, chamei, chamei. Para boa a briga, para boa a briga. Por fim, dessa fala aqui, eu queria sugerir para nós, como espaço realmente de debate, que a gente tenha clareza da importância do fortalecimento do poder local, do município, entendendo esse fortalecimento do município como algo que vai além do mais dinheiro. Porque, por exemplo, em 98, quando foi aprovada, em 88, quando aprovou a nova Constituição, calcula-se que os municípios participavam do bolo tributário nacional com cerca de 20% do bolo tributário nacional. Vários estudos mostraram que, em 2003, quando a gente assumiu, peço licença para fazer esse corte, os municípios estavam participando de cerca de 12% do bolo tributário nacional. só que as responsabilidades que a Constituição transferiu foram enormes. Então, teve um trabalho muito difícil de entender a equação e as variáveis que precisavam fazer com que os municípios se fortalecessem. Então, claro, um deles é recurso de 2003 para cá, vários estudos estão falando da participação dos municípios voltando ao patamar entre 18% e 20% do bolo tributário nacional. Mas você veja que nós gastamos quase 10 anos para voltar a um patamar que era em 88, um patamar de pré-88. essa é uma questão. Junto com isso, a capacidade instalada nos 5.563 ou 565 municípios brasileiros, a capacidade instalada de gestão e o entendimento dos prefeitos eleitos democraticamente, mas o entendimento deles o entendimento deles sobre o papel do município na construção da qualidade de vida das pessoas. Porque uma coisa que a gente reparou e a transição de governos ela mostra isso de maneira muito dura é que o novo gestor que assume o novo prefeito que assume ele gasta no mínimo um ano para poder entender a máquina entender a máquina isso não significa que ele depois de quatro anos ele entendeu a razão de existência daquela máquina a razão de existência daquela máquina e eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer sem agredir esse ator porque ele foi eleito então ele não é um funcionário da União ele não é um funcionário do Estado ele é um funcionário público a serviço da população que o elegeu e esse debate a capacidade nossa de fazer esse debate ela tem que tomar o cuidado de não desrespeitar do ponto de vista institucional esse ator pelo contrário ganhar esse ator para uma agenda que o Brasil precisa construir que é justamente a agenda de fortalecimento do poder local fortalecimento da gestão municipal que passa então eu repito não só pelo mais dinheiro não só por ele entender a gestão entender a máquina mas passa também pelo conjunto dos atores que estão à frente de uma máquina municipal entenderem a razão de existência dessa máquina porque muitas vezes ele até mexe bem na máquina ele aprende a operar bem a máquina mas muitas vezes é igual a história do gol contra quem disse que era para fazer gol do lado de lá me ensinaram que era para fazer gol do lado de cá eu fiz do lado de cá então a agenda da sociedade ela precisa ser mais discutida a cada dia nos ambientes do poder local e daí a importância dos conselhos municipais e o que eles podem cumprir para essa discussão então sobre a cidade que nós queremos a cidade que nós estamos construindo para quem vive para quem mora nela e para quem vai viver nessa cidade você acompanhou a reapresentação do terceiro diálogo rumo a Rio mais 20 realizado no ministério das cidades em Brasília o tema do debate foi cidade sustentável participação social e a reforma urbana participaram das discussões o ministro das cidades Agnaldo Ribeiro e representantes de estados e municípios continue com a gente em NBR a TV do governo federal a TV do governo federal